Música Quando eu te olho hoje, até que foi de repente A gente ter se encontrado, me deixou tão contente Como é que você pôde dizer tantas coisas em um olhar Mas só quem ama escuta, que as palavras não falam Só quem ama entende, que as rosas exanam Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado E te amar vai ser pra sempre E te querer eternamente Eu sei que nada vai nos separar Pois sempre vou estar Do teu lado E para sempre Te amar Quando te olho ontem Sinto que valeu a pena Ter-te esperado Apesar dos problemas Como foi difícil E por tantas coisas Tivemos que passar Só quem ama entende Que o amor tem seus passos E que nada na vida E que nada na vida Acontece por acaso Agradeço a Deus a chance De ter você De ter você Sempre ao meu lado E te amar Vai ser pra sempre E te querer Eternamente Eu sei que nada Vai nos separar Pois sempre vou estar Do teu lado E para sempre Te amar E te amar E te amar Vai ser pra sempre E te querer E te querer Eternamente Eu sei que nada Vai nos separar Pois sempre vou estar Do teu lado Do teu lado E para sempre E para sempre Te amar E para sempre Te amar